O Ponto Vasco da Gama Depois tem a realidade de ter aquele largo muito bonito, aquele passeio ao pé do rio Tejo Aquela vista romântica para uma Lisboa que fica em longínquo e no entanto presente E depois atrás de Alcocete tem aquela lazir ensoalhada Onde a gente ainda pode gozar algum espaço e algum verde Pois é precisamente em Alcocete que vai decorrer o 8º Festival Internacional de Papagaios Aí não é o 8º? O 6º? Basta que tirem dois, também não é muito O 6º, só faltam dois anos O 6º Festival Internacional de Papagaios Os papagaios são os animais fantásticos Porque tal como as catatuas Não, mentira, estou a falar dos papagaios Mas dos que em inglês se dizem Flying Kites Nesse campeonato vai-se ver coisas fantásticas Como os voos sincronizados Acrobáticos e combates à japonesa Que é também o conhecido como o papagai maluco Que se manda de cabeça Mas para explicar, para nos falar melhor disto tudo Convidei o vereador da cultura, Alcocete E uma querida amiga Que está ligada ao evento Por outras razões Convido portanto a doutora Paula Brito e Costa E o ilustríssimo vereador Paulo Machado Para me fazerem companhia Aplausos 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 Como se convém, Alcocete está a começar a dominar o mundo Alcocete e a sua veia expansionista Em breve todos usaremos um barrete verde ao peito Meu caro Vidor, está bom? Aquilo que eu disse é mesmo sentido Aquela zona dá-me uma paz Porque ela mantém o essencial da nossa Portugalidade É esteticamente ainda muito bonita Não está Não foi ainda atrocidada pelos prédios grandes Nem pela Ainda não foi descaracterizado Tem aquela presença mágica daquele tejo Que naquela zona alarga E depois está ligada a coisas tão bonitas São portuguesas como o Campino E o... Enfim Não é? Bom, eu tinha pensado Dar umas palavras de introdução sobre Alcocete Faz verdade Mas... Não, Herman Melhor que o Herman é impossível E portanto Eu agradeço as suas palavras Porque Alcocete é exatamente isso Mas é verdade É uma zona encantadora Não teme que a ponta faixa da gama Descaracterize um bocadinho Porque o Alcocete tornou-se muito mais próximo hoje em dia Pois, obviamente que... Não é questão de... O Alcocete vai crescer, não é? Tem inteligência, não é? Deixá-lo crescer de uma certa maneira E controlá-lo, não é? Contamos com isso Contamos com políticas de planeamento urbanístico Que sejam capazes de conter essa... Com a certa alma de maneira De não ficar mais um mamarracho Como tantas zonas Que... Eu não vou dizer quais Mas há zonas que se tornaram verdadeiras mamarrachos Sabe, Herman As quebras municipais Têm uma responsabilidade muito grande nisso De toda a forma Há um esforço muito grande deste executivo No sentido de encontrar Com o planeamento e com o PDM Que está agora a ser revisto Forma de impedir Que essa... A excesso de betão Transforma o Alcocete de facto Num espaço pouco agradável Em que só essa paisagem romântica Referente ao Mar da Palha Aliás, Alcocete de capital De uma reserva natural Neste caso natural do estado do Tejo Um sítio fantástico Que se transforma Enfim, numas zonas que já conhecemos Que durante a década de 70 e 80 Neste país proliferaram Vai ser um esforço grande Vamos ver se somos capazes Tenho a noção que Com o esforço de uma equipa em conjunto E com instrumentos apurados E indicadores a alguns de desenvolvimento Possamos de facto Transformar o que a gente Num sinta prezível E continuar a ser Uma vila que acolhe bem Com gente muito calorosa Como viram aqui Pois é E exatamente É exatamente nesse sentido Que este festival É verdade Este festival Este festival Nós vamos começar a ver Umas imagens enquanto fala Porque Quando se fala em papagai A pessoa tem aquela ideia Muito primária Do papagaio dos anos 60 Que era uma coisa muito triste A gente ia para a praia Ali armados em totós E tínhamos uma porcaria De um papagaio Que andava de um lado para o outro E não se passava nada Hoje em dia Estes objetos Tornaram-se coisas lindíssimas E muito artísticas E algumas delas Muito elaboradas Como este Que podia ser um extraterrestre Este papagaio Podia ter nome Podia se chamar Carlos Manuel E vir do planeta Zing Não acha? Não De fato Olha este que é engraçado De facto o que estamos a ver São papagaios Estáticos São papagaios Que são papagaios Sobretudo papagaios artísticos Naturalmente Olha este está com um sorriso Estão unidos E é do BSD Acordarás Exato Também são aceitáveis Papagaios Claro A Câmara de Alcresceto É de que partido? A CDU Ah a CDU Que giro Eu tenho imenso respeito Para os comunistas Acho que é uma Apesar de ser uma espécie Em vias de extinção São os últimos Românticos Da política E tendem a ser incorruptíveis Que é uma coisa difícil Em Portugal Onde toda a gente Se vende por um prato De lentilhas Não é verdade? Pouco mais que isso Já agora Há lentilhas De grande categoria Não é? Feitas na Cartier Portanto Estes papagaios Nem Alcresceto Vai haver um encontro Deste tipo de De objetos Artísticos Este é engraçadíssimo Também De cores Muito aerodinâmico Vêm pessoas de onde? Olha Hermano Vêm equipas Da Europa De Espanha Os campeões De Espanha Vêm equipas De França De Itália Vêm da Holanda Vêm sobretudo Uma equipa Uma equipa Um construtor De papagaios O Peter Line Que é um construtor Exímio Uma referência Nesta área Como é que se chama esse? Peter Line Que é construtor De papagaios De combate indianos E vem também O Stafford Wallace Que também é uma referência Enfim Para quem Como é que se chama esse? Stafford Wallace Stafford Wallace Eu também consigo Ter uma pronuncia Assim São Paulo Stafford Wallace E esse faz o que? Esse também é um exímio Piloto de papagaios Piloto de papagaios? Pilotar papagaios É engraçado Qual é a sua profissão? Eu sou piloto de papagaios Olha que engraçado E eu sou condutor de araras E entretanto A nossa querida Paula Está cá Porque vai ser Está de alguma maneira Ligada ao vosso encontro Não é? Se me permite Este Festival de Papagaios Tem Além de um conjunto de valências E hoje agora se me permite Antes de dar a palavra a Paula Paula peço desculpa Queria falar de dois aspectos fantásticos Um deles é que vai ser A primeira vez Feito um lançamento noturno de papagaios E portanto convidava todos Em algo certo naturalmente Isso não é perigoso Uma pessoa com papagaio na mão Não se pode defender E se é noite Imagino que Que sofre um ataque Romântico Como é que uma pessoa se defende? Larga o papagaio? Larga o papagaio Solta o papagaio cá em si Pela noite Exatamente Solta o papagaio cá em si Isso soa muito bem Exatamente E dá a ficar a pessoa Agarrada ao papagaio Pela noite dentro Na sexta-feira dia 23 Terão a oportunidade de ver Pela primeira vez em Portugal De facto O lançamento de papagaios À noite E esperemos que não para a última Meu amigo Esperemos que não Isso é muito interessante E os papagaios De alguma maneira Se entilam durante a noite Ou não? Estes se entilarão Um pouco mais Porque terão Ajuda Deu alfato Exatamente Há papagaios fluorescentes? Também haverá Depende dos materiais Que forem aplicados Nos ditos Ou de fosforescentes Depende da substância Fluorescentes Como sabem É com parça identifica Que tenha fluores E a nossa querida Ah sim sim Faça favor Isto no dia 23 No dia 24 Teremos a presença De à noite Um espetáculo musical Com o Eji Mota Ah o Eji Mota Que é fantástico Que cantava aquele Eu preciso te falar Lembra-se desta música De qualquer jeito Lembra-se desta música? Eu recordo da música Não era do Eji Mota Não era do Eji Mota Era de quem? Não, qual é a Costa? A Costa tinha uma versão Mas o Eji Mota também Então lembro-me Como se fosse ontem Mas também é tudo Tão relativo Exatamente O que é ontem Comparado com hoje E dizia eu Que além destes dois Eventos importantes Do Eji Mota Esse ou outro Mas o outro é mais O Eji Mota não é Que é um cantor grande Enorme Estou-lhe a dizer Ele cantava com o Gal Costa Ele cantava com o Gal Costa Uma versão do Eu preciso te falar Nunca dava E vocês não acompanham-me porquê? Sou conjunto de caca Estão aqui a ganhar uma fortuna Custam O Valsemão passa fome Para causa desta porcaria Desta orquestra Que leva metade do orçamento familiar São incapazes de acompanhar Do teu olhar que tu respiras E acolhente os papagaios Vem ao pé das E acolhente os papagaios E acolhente os papagaios Pra voar de qualquer jeito Fazem conta que eu ainda sinto Vocês Lindo outra vez Faz de conta Que ainda sinto E a dizer então Que tem a possibilidade de nos visitar Não só de ver os fantásticos papagaios Acrobáticos Estáticos Kitesurf Kitecross Papagaios de tração ao longo da nossa briga Papagaios de tração? Exatamente De tração De tração Um carrinho Mas são papagaios São de tratores? É papagaios? É o papagai Que chega ao pé e faz E pronto Se o senhor me permite É assim Este festival Se é possível Por longo de 4 anos esforçados E eu queria dizer isto publicamente O professor Carlos Soares Em Alcochete Levou por dentro deste projeto E portanto Se fosse possível explicar Está cá por um Carlos Soares Está ali Carlos Soares Oh Carlos Como é que está E portanto Foi a sua teimosia A sua obstinação É teimoso Carlos É um homem teimoso É persistente É teimoso É persistente Nós temos aqui papagaios Que voam no interior Temos aqui um papagaio indoor Exatamente Eu estou tão excitado Porque eu nunca vi um papagaio voar Sem vento Então eu não sei se o Renato Oh Renato Faça-me essa fineza O papagaio-segativo.net Aponha-me lá o seu papagaio no ar Que aliás esteve em frente Mas lá está o Renato Mas o seu velho papagaio Mas isto voa sem vento? Isto voa indoor Exatamente Mas aqui tem que se ligar os ar-condicionados Tente-se que? Indoor Ligar o ar-condicionado? Tem que se ligar, não é? Ah, isso não podemos Não voa com o ar-condicionado? Só o tempo de soltar o papagaio Qualquer brisa Brisa do mar Lá 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 Povo a cantar Já está desligado? Está Acabámos de ligar os ar-condicionados Não respira Então o papagaio vai voar sem vento, é isso? Só com a sua tração, é isso? Só é um papagaio de tração animal Racional Movida sangue Movida sangue Movida sangue Sangue Está aqui um vento Peraí Pedro, peraí Está Renato Está vento Renato? Pena Eu gosto deste momento de silêncio Acho que Já no outro vídeo Dizia que o silêncio é muito importante Não voa, não é? Não voa bem, mas voa mal São palavras do Renato O Renato representou Portugal No campeonato mundial em França E portanto é um exímio praticante De tragaio Até por sua utilização física Faça favor, Renato O Renato Eu acho tão bonito que numa época onde anda meio mundo a lixar outro meio, há depois pessoas românticas como o Renato, que andam ali com o seu papagaio no ar, é tão bonito. E ainda por cima o vosso acontecimento tem uma vertente muito simpática, é por isso que está aqui a Paula, não é? Uma das questões também importantes é este lado da responsabilidade social. E este ano a organização do sexto festival associou-se a raríssimas, e a razão pela qual está aqui a doutora Paula Diti Costa, Presidente da Rádio. Paula, a sua associação é muito engraçada, porque é muito engraçada, ela chama a atenção para o facto de haver doenças raríssimas que deixam às vezes os pais em desespero porque não arranjam casos paralelos com que desabafar, que se agarrar, não sabem, não conhecem as curas, é muitíssimo complicado, não é? Eu acho que a raríssimas essencialmente é o melhor parceiro da tutela, porque consegue precisamente ajudar as famílias a encararem e informarem sobre as doenças dos seus filhos ou dos seus familiares, coisa que até agora os nossos governantes não se têm preocupado muito. Doenças raras existem, não são tão poucas assim, existem perto de 7.200 doenças raras diferentes, e é raríssimas nestes últimos 4 anos, têm tido de facto um papel fundamental de apoio às famílias, essencialmente, e da divulgação também junto dos médicos, do que é estas coisas de doenças raras, porque ali há bem... Toda a ação junto das crianças, ou é uma ação sobretudo junto das crianças, ou é uma coisa que passa transversalmente por toda a gente? Não, 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 passa por toda a gente. Também doenças que aparecem na idade, complicadas. Sim, 80% delas são de doenças genéticas. E às vezes os médicos precisam de serem encaminhados em certas direções, porque eles próprios sozinhos não chegam lá. Relativamente aos centros de referenciação, esse tem sido o papel importante, raríssimo, junto dos médicos, porque temos excelentes médicos, é alertar para os centros de referenciação de norte a sul do país, existem muito bons, onde vamos mandar as nossas crianças. Essa é a grande angústia das famílias. E agora o que é que eu faço? Foi o que me aconteceu há 18 anos atrás. Aconteceu-lhe? Sim. Consigo ou com algum familiar seu? Com o meu filho. Com o seu filho? Com o Marco. Uma doença que não conseguiu perceber qual era? Não conseguiam seguir a doença. Portanto, o Marco... E como é que descobriram depois a... Não foi difícil fazer um diagnóstico, porque o Marco era um caso típico que vem descrito nos books. A dificuldade é acompanhar as patologias associadas à própria síndrome. Ah, a doença foi diagnosticada, mas depois acompanhá-la era complicado. Depois são nos Estados Unidos, sim. São nos Estados Unidos. Portanto, esse é o trabalho de raríssimas, é dizer hoje, que em Portugal temos muito bons técnicos, sabendo onde estão, referenciando as nossas crianças, com isso queremos um acompanhamento às famílias, de maneira a que não aconteça muito mais vezes aquilo que me aconteceu há 18 anos. Fica aqui anunciado o vosso festival. Muito obrigado. E agora... Mas antes de me dar embora, para que não sejamos amigos, sim, alargar o papagaio, vou buscar uma coisa para si. Não me diga que eu vou ter o meu primeiro papagaio. Já tive uma catatua em 1978... Este é uma vantagem. Chamada Seninha. Que me destruiu virtualmente o apartamento todo onde eu morava na costa de Caparica. Bom, Hermana, então para que possa visitar-nos lá... E um dia fugiu... Ai, que... E soltar o papagaio. Está aqui um papagaio sem penas, para si. E este... Hermana, este precisa de vento, não é? Este precisa de vento. Ah, é lindo. E tem aqui o primeiro papagaio. E tem aqui, porque a Praia de Alvescê tem uma praia que bronzeia muito, se não quiser ir para a Albufeira, pode sempre visitarmos uma t-shirt, para não estar em bronco nu. E poder, de facto... E uma mochila, dentro da qual tem um parapente, Hermana. Ah... E, portanto, é para nos poder visitar ao fim de semana. E pode-se também deitar-se acima de um trevinho da sorte. É uma escota da Raríssima. Desta não esperava, não é? Não, não estava à espera. Isto, possivelmente, muda a vida completamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Está bem, vamos sentar. O vosso, é tão giro, o vosso símbolo. É o símbolo da Raríssima, mas é o trevinho. É, o trevinho de quatro folhas. Muito bem. Bem, nós, já se está a fazer tarde, e já falámos um bocadinho de tudo hoje, falámos do Brasil, falámos na lindíssima Alcocete, falámos das marchas populares, e já que estávamos a falar em...